Hmm, criptomoeda não serve pra nada. Negativo! Na Camoney você paga boleto, recarrega o seu celular com diversas criptomoedas. Camoney! Você já ouviu falar sobre chave pública e chave privada e não entendeu bolhufa sobre esse assunto? No vídeo de hoje nós iremos aprender sobre isso. Epaminona Chanel! Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que é novo, por favor inscreva-se nos nossos canais, curta, comenta, compartilhe e ajuda aí o crescimento dessa bodega. Este vídeo é um oferecimento de Decred. A Decred é uma criptomoeda descentralizada de verdade com uma governança onde os participantes da rede têm poder de decisão. Esse projeto foi desenvolvido do zero, inclusive com alguns desenvolvedores que fizeram parte do desenvolvimento do Bitcoin e que saíram de lá por não concordar com algumas coisas ou o rumo que o Bitcoin estava tomando. Ficou curioso pra conhecer esse projeto? O link vai estar na descrição desse vídeo. Pô, que negócio estranho é esse aqui, hein? O quê? Cerveja doce? Bem, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre chave privada, chave pública, endereço público e seed phrase. Existe aí uma certa confusão a respeito disso e também uma dúvida pra que que serve esse negócio. Pra você entender melhor esse assunto, primeiro você precisa entender que cada criptomoeda possui a sua própria blockchain, cada criptomoeda possui a sua própria carteira desenvolvida lá pelos seus desenvolvedores principais e que cada criptomoeda possui a sua chave privada, a sua chave pública e o seu endereço. A chave privada é uma série de letras e números como esse que está sendo exibido aqui do lado, que é gerado aleatoriamente em uma carteira e serve pra assinar a transação. A chave privada é algo muito importante, pois com ela você consegue comprovar que é o verdadeiro dono daquela criptomoeda. Quem tiver acesso a essas chaves tem acesso aos fundos, ou seja, tem acesso às moedas. Por isso essa chave fica sempre escondida numa carteira e deve-se evitar o máximo exportar essas chaves pra que não venha, sei lá, um hacker ter acesso. Muitas pessoas acreditam que tem que exportar a chave, pegar a chave privada, guardar em um pendrive ou até mesmo dentro do computador, dentro do e-mail e acaba se estrepando. Então deixa a chave privada quietinha, lá depois nós já vamos entender como que nós vamos recuperar as chaves privadas de outra forma e vou mostrar em um outro vídeo também na prática. Não revele suas chaves privadas pra ninguém, pra não perder as suas moedas. A chave pública é gerada a partir da chave privada e também é uma série de letras e números aleatórios, como esse aqui do lado. Muitos confundem a chave pública com o endereço público. Mas o endereço público, ele é uma representação da chave pública, não são a mesma coisa. As carteiras de Bitcoin e outras criptomoedas utilizam a chave privada pra assinar a transação. Ou seja, quando nós enviamos uma criptomoeda de uma carteira pra outra, é preciso ter uma assinatura pra que a posse dessas criptomoedas saiam da minha titularidade e passam a pertencer à titularidade de outra pessoa, a pessoa que está recebendo as criptomoedas. E essa chave pública, ela serve pra recebimento da criptomoeda. Resumindo, a chave privada, nós assinamos a transação mudando a titularidade e a chave pública faz o recebimento das moedas. A única informação que você pode passar pra um terceiro é o seu endereço público. Jamais passe pra outra pessoa a sua chave privada ou a sua chave pública. Então a chave privada, chave pública e endereço público são gerados por cálculos matemáticos complexos. Portanto, é impossível duas pessoas terem o mesmo endereço e as mesmas chaves. Fazendo uma analogia aqui com o sistema bancário, A sua chave privada é como se fosse a sua senha do banco. Sei lá, a sua senha do cartão, os dígitos ali do cartão de crédito e o código verificador lá atrás. É uma coisa que você nunca deve revelar pra ninguém. Já o endereço público é aquela informação que você pode fornecer pra qualquer pessoa. Tipo agência e conta. E a chave pública são informações adicionais que você dá. Além da agência e da conta, você dá informações como o seu CPF, o seu CNPJ. São informações a mais daquele endereço. A chave pública já foi muito utilizada como endereço de recebimento de criptomoedas. As pessoas mandavam Bitcoin pro endereço da chave pública. Mas aí surgiu uma possibilidade de um hacker extrair as chaves privadas a partir da chave pública. Mas é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas pra aumentar ainda mais a segurança, surgiu o endereço, que é uma representação daquela chave pública. dificultando ainda mais o acesso às chaves privadas. Então é basicamente, humanamente impossível ter acesso às chaves privadas. A não ser que você vacile e deixe elas vazando aí na internet. Agora vamos entender sobre seed phrase, que é a frase semente. Sabe aquelas 12 ou 24 palavras-chave que aparecem pra você quando você está criando uma carteira? Pois é, essa é a seed. Que também é conhecida como frase mnemônica ou semente mnemônica. Eles foram introduzidos no Bitcoin, ou até mesmo nas carteiras de outras criptomoedas. Como uma maneira de você fazer o backup das suas moedas. Porque todos nós sabemos que o acesso às criptomoedas é feito através de celular, feito através de dispositivos físicos, através de computadores. E tudo pode acontecer, pode quebrar o seu computador, pode quebrar o seu dispositivo, o seu celular pode ser roubado, pode cair dentro da privada, tudo pode acontecer. E o que que, como que você recuperaria os seus fundos, se viesse acontecer um negócio desse? É através da seed phrase. Porque não é saudável você exportar as suas chaves privadas. A maioria das carteiras tem esse recurso de você exportar as suas chaves privadas. Aí você copia ela, coloca, sei lá, num TXT, e guarda esse TXT num computador, no e-mail, ou até mesmo num pendrive, e alguém tem acesso a esse negócio, bal, bal, suas moedas. Por isso que nas carteiras mais modernas nós encontramos esse recurso de seed phrase, geralmente com 12 ou 24 palavras-chave. E existe um padrão, um padrão pra essas palavras-chave. No geral de todas as criptomoedas é no inglês. E no padrão BIP39. Existem 2048 palavras na lista de palavras BIP39. E quando você está criando a sua carteira, o certo é anotar em um papel, fora do PC e guardar com documentos importantes seus, dentro de um cofre. Com essas 12 ou 24 palavras, é possível você exportar as suas chaves privadas, e é possível você recuperar os seus fundos, por exemplo, de uma carteira Trezor, e uma carteira Êxodos, ou sei lá, uma carteira Trust, e vice-versa. Assim como o endereço público é uma representação da sua chave pública, a sua seed é uma representação da chave privada. Portanto, não revele pra ninguém. Porque tendo acesso a essas 12 ou 24 palavras, qualquer pessoa tem acesso às suas chaves privadas, e consequentemente acesso às suas moedas. Então era isso galera, eu espero que eu tenha conseguido simplificar pra vocês, o significado da chave privada, chave pública, endereço público e a seed phrase. No próximo vídeo eu quero mostrar pra vocês, na prática, como é realizado esses backups, fazendo backups a partir da chave privada, e também backups a partir da seed phrase. No mais, eu só tenho a agradecer a você pela sua presença, e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Tchau!